Já está em vigor a exigência do comprovante de vacinação em postos de fronteira para quem entra no Brasil. A nossa repórter Samara Bastos está agora no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que concentra grande parte de voos vindos de outros países e traz todas as informações pra gente. Bom dia pra você, Samara. Oi, César. Bom dia pra você também. Bom dia pra quem nos acompanha. Olha, a exigência do passaporte já está valendo desde ontem, após a decisão do Supremo Tribunal Federal e vale pra todos os passageiros que desembarcarem no Brasil, ou seja, todos devem apresentar aí o comprovante de vacinação. Uma nova portaria deve ser editada e publicada em breve, detalhando aí as exigências da apresentação desse passaporte, ou seja, né, como é que esse passaporte deve ser apresentado. Se é no embarque, por exemplo, ou na origem, ou no desembarque aqui no destino. Mas conversando com muitos passageiros, com alguns passageiros que desembarcaram agora aqui no Terminal 3, em Cumbica, Guarulhos, de onde nós falamos ao vivo, muitos me disseram que já tiveram, claro, que apresentar esse passaporte, principalmente no check-in, quando foram fazer o check-in lá na origem, quando embarcaram, e também tiveram que apresentar mais uma vez, a segunda vez, aqui na Polícia Federal, quando fizeram o desembarque, quando fizeram todo o trâmite legal pra desembarcarem aqui no Brasil. Poucos, principalmente vindos dos Estados Unidos, me disseram que não tiveram esse documento cobrado, ou seja, não tiveram que apresentar aí o passaporte da vacina, nem na origem, nem aqui no destino. Bom, o que a gente percebe aqui, conversando com esses passageiros, é que nesse primeiro momento, essa cobrança não está tão rigorosa, até mesmo para não prejudicar aí muitos desses passageiros que já estavam em trânsito quando essa medida foi publicada, e muitos desses passageiros estavam, inclusive, aí sem o passaporte da vacina, né? Mas a tendência agora, com essa portaria sendo editada e publicada, é que essa cobrança vá se normalizando. Bom, o passaporte pode ser apresentado tanto na forma digital, quanto impressa, e todos devem apresentar, com exceção daqueles que não tomaram a vacina por questões médicas, ou aqueles passageiros que vêm de países onde a oferta do imunizante é precária, ou seja, onde tem pouco imunizante. Nestes dois casos, o passageiro deve fazer uma quarentena de cinco dias. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Um ótimo dia a você.